Faro Frame, vem ver! ACÇÕ! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Mas eu vi um par de desenho e é meio patético, porque não sei se calhou de eu ver essa cena, mas eu não vi o desenho inteiro, né? Fui ver de curiosidade. Robocop num encontro de amor com a sua parceira de força policial, indo ao restaurante e ela fala, ah, obrigado, Murphy. De nada, o prazer é meu, você está servida, toma um negocinho, né? Dá um gole de óleo. Um gole de óleo. E aí é legal que ele entra no restaurante e as pessoas estão olhando, não, Robocop, isso aqui, no desenho, né? Aí ele tira a cabeça daquela capacete, fica aquela carecona, né? Só as leisinhas. É, ele olha assim, estou desconfortável. Mas tem uma hora que aí eu o encontro interrompido por um assalto, um roubo, né? Ele deixa a mina ficar puto. Essa é a minha mão. Eu tenho que fazer meu trabalho. Action!